Falta de opções. Em 1990, primeiro ano do governo Collor, tivemos eleições para os governos estaduais. Em São Paulo, passaram para o segundo turno Maluf e Fleury. Até hoje não consigo entender aquele segundo turno. Os outros candidatos eram Mário Covas, pelo PSDB, e Plínio de Arruda Sampaio, pelo PT. Mas o povo pauloista ficou com a opção de eleger Maluf ou Fleury como governador. Fala-se tanto em combate à corrupção, mas em alguns momentos parece que o povo gosta do slogan, rouba mas faz. Maluf, desnecessário dar exemplo de como ele agia politicamente. E Fleury, candidato de Orestes Kessy, outro de reputação ilibada, o que fazer. Alguns anularam o voto e outros votaram no que acharam o menos pior. No caso, Fleury, que acabou eleito. Eu tomei uma decisão muito boa para minha saúde. No dia do segundo turno, fui para a urna com o seguinte pensamento. Já que não tenho em quem votar, vou parar de fumar. Sim, parei de fumar no dia do segundo turno, em 1990. Portanto, não fumo há quase 32 anos, o que me fez um bem enorme. Aquele segundo turno me ensinou. Se você não tem uma saída válida, procure algo bom para a sua vida. Mudando de assunto, temos hoje a guerra Rússia-Ucrânia. Não temos muito o que fazer. Mas claro que o Brasil, se tivesse um presidente com o mínimo de competência, não teria dado vexame de ir passear na Rússia. Encontrar-se com o Putin numa visita absolutamente inútil, poucos dias antes do início da guerra. O Brasil, com um governo decente, teria, no mínimo, tentado, através dos BRICS, uma saída dentro da diplomacia. Os bolsonaristas ainda caíram no ridículo de espalhar nas redes sociais que a viagem de Bolsonaro tinha evitado a guerra. Poucos dias depois, a guerra se inicia e os bolsonaristas já mudam o discurso ou a narrativa, como se diz hoje em dia. Não vou analisar a guerra. Não tenho nenhuma simpatia pelos governantes de nenhum dos lados. Torcendo para a guerra terminar logo e para podermos nos dedicar às eleições de outubro e cuidarmos para que o Brasil volte a ser um país normal. Que decisão posso tomar enquanto a guerra não termina? Vou tomar uma dose de vodka bem gelada uma vez por semana. Volta de opções. Crônica de Michel Labac. Para quem ainda não sabe, Michel Chapéu Labac é um engenheiro metalurgista formado na Escola de Engenharia Mauá. Escritor, cronista, blogueiro, músico, violonista, cantor e compositor brasileiro. Nasceu no dia 3 de fevereiro de 1947, em São Carlos, São Paulo. Gostou dessa crônica também? Então, curta, compartilhe, comente, se inscreva neste canal Jorge Lula Barreto e ative o sininho para receber as notificações. Dizem-se, dois vídeos, nós curtos todos, um pela manhã e outra tarde. Uma live semanal, todas as quintas-feiras, daí dezenove às vinte horas. Política, espiritualidade, música, literatura, teatro, cinema, humor, amor, sexualidade. Tudo junto e misturado. É uma própria vida. Obrigado pela força.